O ver mais já tá de volta aqui pra você, faltando 25 minutos para as 2 horas da tarde. Vamos aprender a fazer a salada, então, os acompanhamentos aí pra esse bife. Pra esse bife? Vamos lá. Kiko, então, como é que é o processo? Bom, então assim, o processo, como nós já temos tudo picado aqui, tudo prontinho, você pode tá colocando um pouco da salada pra ficar melhor de misturar, tá? E colocando aos poucos a maionese, né? Essa maionese é aquela comprada? Essa é a comprada. A pessoa também pode usar maionese caseira, né? Que hoje existem várias receitas na internet e tudo, depende muito do gosto de vocês. Hoje eu peguei utilizando essa comprada mesmo, né? Pra facilitar aqui pra nós, porque a gente tem pouco tempo, né? Então a gente vai misturando todos os ingredientes, como eu falei antes, a questão de quantidade e tal, é você quem define. É a partir do seu gosto, do gosto das suas visitas, né? Eu, particularmente, já gosto com bastante milho, bastante tomate, bastante salada, né? O Ninja já tava querendo colocar o pimentão aqui, o Jair, né? Eu acho que final de semana, bastante gente já vai testar esse bife aqui, né? É, né? Que nada dá pra fazer no meio da semana, no fim de tarde, né? É bem rapidinho, é uma coisa que em casa você já pode tá fazendo, né? Vamos pôr um pouquinho de limão, então aqui tem um torno de meio limão, que seria pra toda essa salada, a gente coloca limão a gosto também, né? Ah, essa salada aí é boa pro dia a dia também, né? Ela pode ser usada em vários acompanhamentos, né? A gente decidiu usar ela no bife, porque como eu te falei, pra praticidade no dia a dia, de a gente tá... Às vezes vai pra uma cidade pequena, no encontro lá, motociclistas e tem poucos lugares pra comprar coisa, então no mercadinho, geralmente vai ter, ou na feirinha, vai ter esses ingredientes, né? Que a gente pode tá usando. A salada, mais ou menos, ficaria assim, tá? Você decide se você quer pôr mais alface, não. E como eu te falei, ele vai depois, dentro do pão, tá se dividindo bem certinho. Tá certo? Ah, olha que o Garcia tá dizendo que pra ti que você é tipo o Bombril, mil e uma utilidade. É, valeu Garcia aí, da Metalúrgicas Garcia, nosso parceiro também, meu amigo, meu cliente. E o Nando Weber tá sugerindo, tá pedindo se essa receita do bife serve pra arrumar namorada também. Olha, vamos ver daqui a pouquinho, por enquanto eu ainda não consegui olhar o WhatsApp aí, nem o Facebook, mas vamos ver quantos convites tem e depois nós respondemos pra eles se tem como conseguir namorada ou não. Eu acho que ele tá preocupado, porque o dia dos namorados tá chegando, né? Ah, ele quer fazer uma coisa diferente, né? Que bacana. E a salada é isso? É, a salada praticamente é isso. Como eu te falei, você pode acrescer mais coisas, né? Não, não, não digo que ficaria ruim ou bom, porque ainda não se experimentou com outra coisa diferente, né? E não precisa sal. Não, não precisa sal, por quê? O pepino ele já inconserva, né? O milho já inconserva. A maionese já tem o seu próprio sal, então ele já fica, não vai ficar assim muito salgado, né? Vai ficar bem neutro mesmo, como eu falei, pra sentir o gosto do tepeiro, né? Hum, ótimo. É um gosto de sal. Perfeito. A Kathleen, o Rafael e o filho David, o Bela Vista, aqui de Chapecó, estão acompanhando a gente. Obrigada, família toda reunida aí. Beijo a todos, viu? Podemos o quê? Começar o bife? Olha, podemos começar o bife agora, tá? Já tá num ponto aqui bom o disco, mas a gente vai aumentar o fogo agora. Aí tem uma pergunta assim, né? Uma dúvida até que eu tenho. Nem todo mundo tem um disco em casa, né, Kiko? Posso fazer com outro tipo de panela? Como é que é isso? Pode, tá? Tu pode, hoje eu tenho até, geralmente eu uso quando é em casa, que é pra poucas pessoas, a panela elétrica, que ela aquece muito bem. O segredo é não deixar o bife criar muita água, né? Porque ele solta aquela água própria do bife. Então, quanto menos tu deixar criar aquela água, o bife vai ficar mais macio, né? E vai ficar melhor de a gente estar adaptando ao pão pra depois comer sem garfo, sem faca, né? Sim, que a ideia é essa, né? Você já tentou com outro tipo de carne, talvez? Outros tipos de carne, a gente usa outras receitas, que daí seriam o próprio bife de gado, frango, que a gente faz aí, se chama um outro nome, né, que a gente faz, que pode ser usado vários tipos de carne ao mesmo tempo. Mas nunca usei com essa salada, ainda não. Aí a gente usa outros tipos de salada. Mas se quiser testar em casa, né? É isso. Como eu falei desde o começo, né? Toda receita, ela é adaptável, pelo menos ao meu ponto de vista. Então a pessoa quer experimentar, quer fazer uma coisa diferente, um pouquinho. Ah, eu acho que ficaria melhor usando um alecrim na carne, critério de cada pessoa. Ah, eu não como carne de gado, só faço frango. Eu acho que uma salada dessa com frango combinaria muito também, né? Uhum, é verdade. Então, é. Ah, essa salada é muito bacana. Aqui é o grelha, o frango também, serve, né? E tu vê que se tu vai picando as coisas, já colocando uma bacia, né, pra tá utilizando, você não utiliza muitas coisas. Então fica mais simples, né? Sim, é verdade. Acho que aqui já tá pronto o disco agora. Janete do líder, adorando o programa. Vamos fazer uma fumaça agora, né? Janete, beijo. Aqui a gente vai fritando a quantidade, se tu tem bastante gente, tu pode pôr mais, né? Vai fritando uma quantidade que tu vai usar no momento aqui, né? Até mesmo pro bife não ficar seco, né? Mas pode ver que o disco tá bem quente aqui, ó. E ele já vai selando a carne, né? Ele não fica criando muito a questão daquele caldinho, daquele suquinho. Algumas pessoas até gostam, mas só que pra esse bife ficar macio, pra ficar bom, é assim mesmo. Olha, ele vai selando, vai selando a própria carne, né? Esse é aquele momento que dependendo da situação do vivente em casa, ele chega a sentir o cheiro, né? É, tinha que a TV conseguir passar o cheiro aí, pra passar o que a gente tá sentindo agora, né? Caramba! E aqui também, como a gente falou antes, né? A gente tava falando, pode ser colocado mais pimentão, pode ser colocado a pimenta. Aí depende muito do que a pessoa vai querer utilizar aí no tempero do bife. Mas pode ver que eles já estão todos seladinhos aqui, ó. E ficou bem sequinho justamente por pouca quantia de óleo. Por que ficar sequinho? A salada, ela já vai, ela mesmo vai tá dando os sabores, a suculência do bife, né? O Dilce do Bela Vista, tomara que você tá gostando aí, viu? A Dilce também tá com água na boca lá já. É, isso aqui deixa todo mundo boquiaberto, digamos assim, né? E a Vera do Palmital diz que tá sempre curtindo as receitas, é o melhor dia da semana, né? Ainda mais pra nós, pra mim, por exemplo, que sou gordinho, acho que sou bom de garfo, né? A Mari do Santa Maria até pediu isso, que tipo de carne que é melhor pro bife? Aqui eu tô usando patinha, tá? Tá. Que é... Olha, aqui o bife já estaria pronto, tá? Ele, como ele é fininho, a gente não pode deixar ele secar muito, né? E o bife é rapidinho, né? É, o bife é muito mais rápido, por isso que eu digo, o tempero, quando as pessoas estão... Opa, ah, sempre acontece. Que dó, né? Perdeu um pedaço. Esse foi o olho do cinegrafista aí, que derrubou. O Jair Corrêa, que tá em cima do disco, ele já tá babando, né, Jair? Então, assim, ó, o bife aqui estaria pronto. Quando a gente tá nos eventos, a gente não quer perder tempo. Então, é uma receita realmente rápida, prática, que ocupa poucos ingredientes e que fica muito bom. Eu acho que aqui estaria tranquilo, a gente já pode começar a montar isso. Pra começar a montar? É, aí ficaria a questão de vocês aí, Cílio. Eu acho que vamos fazer o intervalo antes, eu sei que pode... Vamos fazer o intervalo aqui, a gente já organiza aqui. Baixa o fogo aí, segura ele um pouquinho. Olha só, já tem neblina lá fora e umas fumas por aqui também, né? Hoje vamos sair perfumados aqui. Noila do Bom Pastor, um beijo, querida. Obrigada pelo carinho também, tava com saudade, viu? Vamos fazer o intervalo bem rapidinho, então já voltamos aí pra montar e finalizar esse bife especial aqui no disco. Até já. Até já.